No Momento Economia dessa semana, o economista Reinaldo Caféu analisa as projeções do produto interno bruto. É com você, Caféu. Prévia do PIB alta de 1,7% em fevereiro. Eu falo disso com você já já. Reinaldo Caféu. Soluções em gestão. O Banco Central se antecipa ao IBGE e faz, numa metodologia própria, o levantamento do que pode acontecer com o desempenho do produto interno bruto. Eu estou falando do crescimento ou não crescimento da economia. O índice que o Banco Central divulga é o IBCBR, que é o Índice de Atividade Econômica do Banco Central. A última informação divulgada agora é de fevereiro deste ano. E o crescimento foi de 1,7% em relação ao mês de janeiro deste ano. Quando eu comparo fevereiro deste ano com fevereiro do ano passado, também alta de 0,98%. Nos últimos 12 meses ainda acumula uma queda de 4,02%. O que vai acontecer com esse índice? Ele vai tirando quedas que ocorreram no primeiro semestre de 2020 até chegar no segundo semestre com o crescimento. Então, aí nós vamos ter o ano fechado. Esses números apontam a leitura que nós estamos fazendo, de que a economia está se recuperando, ela está no campo positivo, mas devido à insegurança dos investidores, a nova onda da pandemia, fechamento de algumas atividades que agora, felizmente, já não é mais realidade, nós vamos ter ainda um primeiro semestre com baixo desempenho e tendo um vigor maior de crescimento no segundo semestre. Nós teremos daqui mais ou menos uns 60 dias a divulgação oficial do IBGE, que vai confirmar ou não esse número, mas a gente já tem uma pista do que está acontecendo. Não estamos em recessão. Eu imagino que março vai ser um problema ainda dentro desse contexto, que foi um mês de muita dificuldade, com muitas recessões para mobilidade. Você tem restrições, não restrições, desculpa, restrições de mobilidade, quer dizer, empresas fechando, um outro setor indo bem. Temos o agronegócio, que pega setor primário, secundário e terciário indo bem, mas no geral ainda, principalmente o setor terciário patinando. Então, nós vamos conviver com oscilações desse índice. Mas tem, vamos lá, o indicador positivo. É positivo em 1.7, mantém o país em crescimento e, como eu tenho insistido, talvez não tenhamos um excelente desempenho no primeiro semestre, mas vamos tirar o atraso no segundo semestre. Fica essa leitura para você desse índice do Banco Central, que se antecipa ao PIB oficial. É isso. Bom, se você se interessa por temas de economia e finanças, aproveite aqui o meu canal. Eu tenho vários vídeos aí falando desse conteúdo. E aproveite que você está aqui e faça a sua assinatura. É de graça. E se você busca um treinamento 360 graus, mantenha contato comigo. Contato é arroba reinaldocafeu.com.br. Eu trago pela Fundação Dom Cabral o Programa de Desenvolvimento de Dirigentes. Recursos Humanos, Projetos, Finanças, Marketing e Vendas e Estratégia. Já fizemos o primeiro módulo de 16 horas, foi um sucesso sobre processos. Quem fizer a inscrição vai ter essa compensação com outro associado. Então, você pode participar desse treinamento em uma condição muito especial. Insisto, contato arroba reinaldocafeu.com.br Fundação Dom Cabral, escola número um em negócios no Brasil, trazendo esse treinamento para você. Contato arroba reinaldocafeu.com.br E eu te espero. E até o próximo. Visão de Mercado com Rogério Cabral Oferecimento Centro Automotivo Porto Seguro Leve-me Integrar, inovar e acelerar sua empresa Cacau Fugues Prove e se apaixone Telecontrol Vilagem Marcas e Patentes A marca que registra Bredas Sistemas Tecnologia a serviço de sua empresa Unimed Marinho Cuidar de você Esse é o plano Colégio Cristo Rei Construindo Futuros Café América O melhor do café CW15 Coworker O novo endereço da sua empresa está aqui Amigas do Lar A mãozinha amiga que você merece Eficaz consultoria C&M Seguros Seguro só com corretor de seguros Assim Associação Comercial e Industrial de Marília Pirute Estúdio Produção de áudio e áudio publicitário Binaural Ajudar as pessoas a ouvir É a nossa especialidade Academia RCR Esportes Viver com saúde é a nossa forma Grupo Paradigma Papelaria Compasso Há 30 anos Atendendo Marília e região Personal Coach A sua saúde em primeiro lugar Estelho Máquinas e acessórios para costura Sunline Pra você ficar online Ruberley Rocha Contábil Mediabiz O seu negócio na internet Trend Bikes Marília